O Assembleia em Foco está no ar. Acompanhe as notícias desta quinta-feira, dia 30 de março. Assembleia em Foco, o Legislativo do Piauí, em sintonia com você. Preocupado com as recentes mortes de policiais militares no Piauí, vítimas da violência, o deputado Robert Rios, do PDT, solicitou ao governo do Estado o pagamento de uma gratificação por risco de vida. Nesses últimos 10, 12 meses, morreram muitos policiais militares e morreram vítimas de assalto, morreram em atividade de polícia. E o Piauí é um dos poucos estados do Brasil em que o policial militar não recebe risco de vida. Aqui no Maranhão recebe, vários estados recebem risco de vida. E eu estou pedindo ao governador, o Elton Dias, que seja sensível sobre isso e que dê ao policial militar do Piauí uma gratificação de risco de vida. Em reunião com representantes do governo, os deputados discutiram ontem as reformas que estão sendo realizadas nas rodoviárias de Teresina, Picos e Floriano, através do sistema de parcerias público-privadas. A comitiva de deputados apresentou aos representantes do governo o relatório sobre as visitas aos terminais rodoviários de Teresina, Picos e Floriano, que estão sendo administrados pelo sistema de parceria público-privada. Segundo os parlamentares, a situação dos terminais envolve problemas não só na estrutura física, mas também em relação à taxa que está sendo cobrada aos permissionários, considerada abusiva pelos deputados. Sobre esse assunto, a representante dos convênios das parcerias disse que a reivindicação já era esperada. A reclamação dos permissionários é natural, eles não pagavam e agora tem que pagar, muda a forma de contrato, sai a mãe Estado e entra a iniciativa privada, o Estado pagava a conta dos permissionários, pagava para eles terem água, energia e hoje existe um modelo que é implantado em qualquer equipamento que é gerenciado pela iniciativa privada. O secretário estadual de administração disse que o governo está aberto a conversações para que haja um melhor entendimento sobre a administração dos terminais. Nós queremos ter um valor justo para todos, que a gente possa equacionar todos os problemas e fazer os benefícios que a população tanto nos cobra. O que nós queremos é ter a recuperação completa da rodoviária, a melhoria dos serviços até o final desse ano. O deputado Gustavo Neiva, do PSD, que está à frente das discussões sobre o tema na Assembleia, diz que muitas questões ainda precisam ser esclarecidas. A gente vê claramente que há uma quebra nas clausas contratuais da empresa para com o Estado. Primeiro, ela assumiu o compromisso de fazer as obras emergenciais, já vão um ano e dois meses e no máximo nós podemos dizer que essas obras ainda estão em andamento. Floriano, aqui no relatório, diz que foram substituídas, recuperadas toda a iluminação, inclusive da parte externa. E nós comprovamos, eu tirei fotos ontem, está aqui, está toda no escuro. Então há a quebra do contrato. E mais, uma lesão gravíssima ao consumidor, porque o próprio governo, no seu relatório, admite que está se utilizando da tarifa maior, que é a R$ 3,20. Enquanto, na realidade, pelo decreto do próprio governo do Estado, essa tarifa tinha que ser progressiva, de acordo com a distância, até 40 quilômetros, 1,20. De 40, 120, 2,20. Acima de 120, 3,20. Acompanhe as notícias direto do Parlamento Estadual. Será realizado nesta sexta-feira, no município de Picos, o primeiro encontro do PRTB na região. O deputado estadual Fernando Monteiro, presidente estadual do partido, fala da importância do encontro. A partir das 17 horas, nós estaremos na Câmara Municipal de Picos, realizando o encontro regional do PRTB. Neste encontro, nós esperamos reunir o partido de toda a microregião de Picos. Aqueles que compõem o partido e simpatizantes, como também pretendemos instalar o partido lá na cidade de Picos. Vamos ter lá a comissão provisória que vai ser instalada, tendo como presidente um advogado jovem, atuante, de muito potencial, o doutor José Neto. Como também teremos uma palestra do doutor Morsi Leal, que estará orientando a todos aqueles que são dirigentes partidários de como é organizar um partido no município. O Assembleia em Foco está acabando, mas continue em nossa programação e acompanhe outras informações sobre as ações do Legislativo Estadual aqui na TV Assembleia, no canal 16.1, na Rádio Assembleia, na frequência 98,3 FM e no site alep.pi.gov.br. Até a próxima! Assembleia em Foco, o Legislativo do Biauí, em sintonia com você!